Hienas Esse animal carnívoro tem a péssima reputação de se alimentar de carniça, mas não subestime o potencial desses exímios caçadores. A hiena pode ser muito mais perigosa que o leão. Só aqui nos serengetes são quase sete mil. Para as vítimas, a morte pode ser lenta e agonizante, porque as hienas se alimentam nas físceras das presas. A vítima é comida viva. A vítima é comida viva.